Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Vários tempos, belos dias Eu me lembro com saudade o tempo que passou O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Oh, velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e carros Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Carões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Eu me lembro com saudades Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade, me mata agora de saudade, velhos tempos, belos dias. O que foi felicidade, me mata agora de saudade, velhos tempos, belos dias. Obrigado.